Bom dia meus amigos, tá tudo bem por aí? Bom, vocês normalmente me veem fazendo vídeos sobre ali a área histórica de Lisboa, né? Toda aquela cidade grande, cheia de construções antigas. Hoje eu vim numa missão, numa zona um pouquinho mais afastada ali do centro histórico e eu quero mostrar pra vocês aqui uma área, uma área de lazer, uma área verde que tem aqui. É muito bonita, muito interessante. Eu gosto muito dessas áreas verdes aqui que tem aqui em Lisboa, como se fossem pequenos parques, né? Boa assim pra gente caminhar, pra fazer exercício, pra levar o cão pra passear, né? E áreas verdes desse tamanho aqui nós não temos lá no centro histórico de Lisboa, justamente pela quantidade de prédios, de construções ali, né? E a gente não tem espaço pra ter uma área assim, apesar de ter umas pracinhas, umas coisas assim maravilhosas, como eu já mostrei em outros vídeos. Eu queria aproveitar pra mostrar também essa área aqui. Vamos ver? Olha aí, gente, é bem... Tá vendo? Tem uns trechinhos bem arborizados, né? A grama tá sempre cortadinha, né? Às vezes fica um pouquinho mais alto, mas foi cortada recentemente. Olha aí o pessoal passeando com o cachorrinho. Tá vendo? Tá vendo, gente? Eu acho isso sensacional. E o legal é que não tem perigo, né? A gente... É meio chato, mas eu sempre falo sobre isso, né? Por mais que no Rio de Janeiro tivessem áreas arborizadas, em que fosse assim agradável a gente dar uma caminhada, fazer um exercício, eu nunca me sentia realmente seguro. E aqui, olha... Que beleza. Agora a gente tá na primavera, não tem frio. Olha, nesse ponto aqui que eu vou chegar agora, a gente vai conseguir ter noção da... Da dimensão aqui dessa área, né? Deixa eu ver, a luz não tá ajudando muito, né? Olha aí. Vocês estão vendo? Olha o gramadão. Olha lá, é bem extenso, tá vendo? Olha lá. Isso é um negócio muito bom, gente. É muito bom. Tá? Eu sentia bastante falta disso, né? Uma área no meio da cidade. Um negócio... É... Desse aqui, ó. Tá vendo? Você vem aqui pegar um sol. Vem passear, tá vendo? É tudo arborizado. Tem áreas bem grandes, bem livres, assim. Olha, eu não vim aqui de noite, mas tá vendo? Esses postes aí, ó. Isso deve ser muito bem iluminado à noite. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui pro outro lado. Porque... Ali do outro lado... É... Também tem... É... Um... 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 Um daqueles aparelhos, né? Alguns daqueles aparelhos pra fazer atividade física, né? Que a gente também vê em algumas cidades aí do Brasil. Nas pracinhas e tal. Dá pra gente fazer mais uma caminhada. Bacana. Tem umas árvores que tem identificação, tá vendo? Olha que legal. Vamos ver que árvore é essa aqui. Olha lá, ó. É um medronheiro, velho. Um... Olha aí, dessa parte aqui, ó. A gente consegue ver ali uma concentração logo ali perto de prédios. Tá vendo? São prédios residenciais. E bem lá atrás também a gente vê um outro ponto do rio. Né? O rio Tejo também. Que tá quase... Tá com a gente em quase qualquer lugar aqui. Que a gente vá na Grande Lisboa. A gente consegue ver um pouquinho dele. Quando a gente tá viajando, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é reparar... Logicamente, em todos os tipos de diferenças, né? Que tem da nossa terra natal. Mas eu sempre reparo muito nas plantas, na vegetação. E sempre tem uma coisa que a gente não tá acostumado a ver, né? Algumas coisas são muito parecidas, lógico. Nós estamos lidando com natureza, com plantas, com folhas, com árvores. Mas assim, são formatinhos diferentes, são cores diferentes. Eu tô sempre reparando nesse tipo de coisa. Quando eu tô numa área assim, que tem muita vegetação, né? Essas coisas... Eu sempre reparo nisso. Então, é legal observar, né? É bem legal. Ó, essa árvore aqui, ó. Olha aí. Vamos ver. Tá identificada aqui também, ó. Olha aí. É um... Um pinheiro manso. Olha, nesse ponto aqui, ó. Nós atravessamos aqui por cima de uma autoestrada, tá vendo? Isso aqui é outra coisa que mostra pra gente que a gente tá numa área totalmente urbana, né? Vamos continuar. Ó, acabei de passar aqui, ó. Encontrei um bebedouro aqui, ó. Tá vendo? Olha que legal. Você vem aqui, ó. Cadê isso mesmo? É, olha aí. Olha aí, mano. Tomou uma água, hein? Ó, essa parte aqui a gente também vê alguns prédios ali, ó, bacana, residenciais. Até bonitos, olha, coloridos, tá vendo? E aqui a gente já vê aqui o que eu falei pra vocês, olha, um equipamentozinho pra gente fazer exercício, né? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Eu tô filmando aqueles prédios ali de novo que eu achei bem interessante. Achei bem legal as cores deles ali, o formato das varandas ali desse primeiro. O mesmo prédio com várias cores, bacana, bonito, olha. Olha, aqui nessa pontinha aqui do parque, ó, a gente encontra também bem pertinho uns outros equipamentos aí, uns outros aparelhos pra fazer exercício, tá vendo? Olha aí. Tá vendo aí? Tudo arrumadinho, tudo bem conservado. E aqui, olha. Um coretozinho, né, uma sombra, uns banquinhos, umas mesinhas, também bem aconchegante. Aqui uma moretinha em volta da árvore pra gente sentar, tá vendo? Mais um trecho da cidade ali, ó, o metro passando lá, ó, tá vendo? Tá tudo aí. Olha aí os pinheirinhos aí, eu gosto desses pinheiros. Tá bom, gente, mais uma vez eu mostrei aqui um pedacinho de Lisboa pra vocês. Esse lugar aqui é bem grandão, tá? Eu tô aqui de passagem porque... Eu vim resolver umas coisinhas aqui perto, tô até com a minha mochila aqui, porque eu vou comprar umas coisas, tem um mercado grandão aqui perto. Na minha área lá os mercados são menorzinhos, né? Não tem esses mercados imensos, assim. Então eu vou aproveitar pra comprar umas coisas aqui, vim resolver aqui também uma outra situação. E aproveitei pra fazer a filmagem desse parque aqui, dessa área aqui que eu já tinha passado, já conhecia. E queria mostrar pra vocês, queria mostrar porque essas áreas, essas áreas urbanas, pra mim, é uma das coisas que mostra o potencial de qualidade de vida que a gente pode ter numa cidade, tá bom? Então, é uma coisa que eu dou bastante importância, tá? Espero que vocês tenham achado legal. Eu vou mostrar... Eu tenho um outro parque desse que eu já conheço bem, uma outra área dessa de lazer que eu já conheço bem. Vou fazer um vídeo lá também. Numa outra oportunidade, quem sabe eu não faço aqui, ando ele todo, tá bom? E aí eu completo esse vídeo, coloco aí como uma parte 2, tá bom? Mas, de todo caso, só quero agradecer a vocês por estarem me acompanhando, por terem assistido o vídeo. Peço aí pra compartilhar com os amigos que se interessem aqui por Portugal, que se interessem por viagens, tá bom? Não esquece de me dar o like, tá? O like tá ajudando muito aí a fazer o canal crescer, tá bom? Eu quero fazer esse canal um dia ser uma coisa bem profissional, poder me dedicar mais tempo a ele. É a inscrição de vocês, o like de vocês, os comentários, que tá ajudando aí o canal a crescer e fazer... E chegar nessa meta aí de ser uma coisa que eu possa me dedicar mais tempo, tá bom? Obrigado de coração. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pai por um segundo e contemple o mundo Pode ser a última vez ou não O que você vai levar daqui? Será que pode te sofrir? Ou você quer sempre ter razão?